215, 218, impressionante hein, 221 tá ótimo, 200 por hora é o freio, 200 por hora é o freio Esse Speeds na troca de marcha é muito louco também, não é campo DSG, campo Tiptronic Aí ó, de novo, 200 por hora agora numa subida tá, isso aqui é a subida do teste da placa Pra vocês entenderem o percurso, por isso que a velocidade não tá progredindo com tanta força agora Salve, salve, bengados e bengadores, beleza? Bora começar mais um vídeo aqui dentro da oficina do BengaTV Mexendo no que a gente mexe todos os dias que é Volkswagen Olha esse upzinho aqui, saiu o motor, vai entrar um motor novo, stage 4 forjado, assunto pra outro vídeo Vamos fazer esse Jetta 211 hoje, Sat? 211 não Parece né, parece, poderia tranquilamente ser Mas quando você fala Jetta TSI, você tem várias possibilidades de motor E aqui a gente tá então com o motor 1.4 TSI Que fica muito bom também com o remap do BengaTV Esse cliente já veio pra Dom Pipe Difusor um tempinho atrás E agora vai pro estágio máximo na turbina original de potência Por que estágio máximo na turbina original? Porque esse carro consegue render mais potência do que a gente vai liberar hoje Filma aquele Virtus maravilhoso Esse Virtus tem um vídeo aqui no YouTube há um mês enviado Com mais de 27 mil views Coloca a thumb na tela, editor Dá uma olhada, rapaziada Sucesso absoluto O Virtus é Stage 3 Esse aqui é um Jetta que vai ser Stage 2 Então na turbina original o Stage 2 vai ser o máximo de potência que a gente consegue extrair Mais do que a gente vai extrair hoje somente trocando a turbina Mas isso não quer dizer que o Jetta 1.4 vai ficar fraco porque não vai trocar a turbina O Stage 2 já vai deixar muito louco esse carro Esse carro que é um Jetta né Só de ser um Jetta já é sensacional Eu sou muito fã desse carro O meu primeiro contato com o carro turbo foi um Jetta TSI 200 cavalos Então eu sou o fã boy assumido desse carro Tá interiorzão louco Da hora Como eu falei O cliente já veio pra Dom Pipe Difusor um tempinho atrás Então já tá tudo instalado no carro Eu vou mostrar fora pra ficar mais fácil pra vocês Aqui a gente tem um catalisador de Golf pra ilustrar pra vocês Todo Jetta TSI vai vir com um catalisador muito parecido com esse Então se você comprar no padrão original Seu Jetta tem catalisador Pra você extrair potência Colocar pipoco Ter um ronco da hora É necessário a entrada do Dom Pipe E retirada de abafador original Ou entrada do difusor de escapamento Que é o que o cliente fez Então a gente tem um Dom Pipe aqui Ilustrando pra vocês E aí ali tem o difusorzinho O difusor ele tem uma válvula aqui ó Que quando aberta Vai permitir um ronco muito louco Quando fechada Mantendo os abafadores originais Vai ficar muito próximo do ronco original E é a configuração que mais sai na oficina do Benga TV Por conta disso Ter a possibilidade de desligar o ronco Ter a possibilidade de desligar o pipoco Tem muita gente que quer fazer barulho Por algumas situações Mas em outras situações Que é o carro silencioso Por isso que o difusor de escapamento É o campeão de vendas aqui Na oficina do Benga TV Fechou? Vamos então agora Medir esse Jetta original Pegar a base original Passar o remap E depois mostrar andando Um carro 1.4 TS Com o remap do Benga TV Oficina do Benga TV acontecendo Vamos lá na fachada Vamos mostrar o monstro Que está na nossa oficina Estamos acostumados a fazer Vox Está aí Está vendo o Virtus Trabalhando em cima do Virtus Tem o Pizinho Fazendo manutenção Tem esse Nibus Que vocês vão ver em breve Stage 3 Está chegando para Stage 3 Troca de turbina Tem também Camaro Senhoras e senhores Dá uma olhada Esse monstro Que está chegando Para a gente fazer o que Adivinha o que vai ser feito Eu não falei que o difusor É a peça que mais sai na oficina Do Benga TV O Camaro vai fazer difusor De escapamento também Tem BMW Tem Jetta Só falta você Na oficina do Benga TV Se você precisar de orçamento Se você precisar de Tirar dúvida Manutenção Notificação Está aqui Essa oficina pode atender você Chama a gente Em 19 999 82 3239 Fechou? Vamos embora Vamos começar mais um vídeo Vou mostrar para vocês agora A potência original Do Jetta 1.4 Que por enquanto Só tem o downpipe E o difusor instalado De mapa Ainda está original E mediu 154 cavalos Na roda 168 cavalos No motor Com uma aceleração De 10.1 segundos Agora a gente vai passar O Map Stage 2 Com pipoco E já mostro para vocês A diferença da curva E da potência original Jetta 1.4 TSI Jetta 1.4 TSI Já vou vir com o resultado original E com o resultado do Stage 2 Esse Jetta chegou para a gente Já com o remap De outra preparadora O cliente tinha o remap De outra preparadora Porém o remap Dele não tinha pipoco Então ele procurou O Benga TV Para estar fazendo Essa atualização do Stage 2 Principalmente O objetivo principal dele Era acrescentar os pipocos Porém a gente falou Vamos medir o seu carro No dinamômetro Vamos ver a potência Que vem A curva que vem Para ver se a gente consegue Além de acrescentar o pipoco Melhorar também A performance do carro O que significa Aumentar os cavalos E a gente tem um resultado Muito bom Para um carro Que já veio remapeado De outra preparadora O Jetta mediu 154 cavalos na roda 168 cavalos no motor Com o remap De outro lugar Agora com o remap Do Benga TV Conseguimos chegar Em 178 cavalos na roda 192 cavalos no motor E a aceleração Que era 10.1 segundos Para 9.1 segundos Para a gente que está acostumada A passar carro Aqui no dinamômetro Todos os dias Já pegamos todos os tipos De carro Que vocês imaginam Todos os remaps Que vocês imaginam A gente já passou aqui No nosso dinamômetro E a gente sabe O quão difícil é A gente cair a aceleração De um carro Que já vem remapeado Então esse carro Mediu 10.1 Na aceleração Do antigo mapa E agora a gente conseguiu Baixar para 9.8 A aceleração Você pensando assim Parece que é uma diferença Uma pouca diferença Mas não é Cada segundo Que a gente consegue Abaixar De um carro Que já é remapeado É sucesso Eu tenho certeza Que o cliente Vai ficar muito satisfeito Com o pipoco E também vai sentir no pé O carro muito mais forte Do remap Que ele já tinha antes Vamos lá então Vamos testar esse Jetta 1.4 TSI Esse Jetta Que tem um cockpit Muito parecido Dos Jetta 211 Mas o motor 1.4 TSI Que fica também Muito bom Com o remap O difusorzinho Com certeza Está aberto Nesse momento Aquele ronquinho Mais alto Um ronquinho Mais exagerado Pelo padrão Que mediu Original Original Esse carro Com certeza Já tinha Um remap Alguma coisinha Já tinha E muitas das vezes Nem foi o cliente Que fez Tá ligado Às vezes Já comprou E nem imaginava Que o carro Tinha alguma coisinha Mas não era O melhor remap De todos Até porque Deu 154 de roda O carrinho Ficou forte O padrão Do Benga TV Stage 2 1.4 TSI Esse motor 1.4 TSI Chega bastante Para a gente Fazer remap Eu fico muito feliz Com a confiança De dono De 1.4 TSI Que traz Esse carro Para a gente Fazer remap E a gente Tem um remap Muito bom Modeste à parte Um dos melhores Do Brasil Com certeza Eu que pego Aqui todos os dias Carro Para fazer remap Alguns chegam Já com remap Igual vocês viram Esse aqui Sempre o nosso A gente consegue Dar um golinho De potência E aceleração Falando em 1.4 TSI Talos Aqui na frente Isso mostra também Que esse motor 1.4 TSI Deu muito certo Na Volks Colocando em vários Tipos de carro E isso diz muita coisa Igual o motor 1.0 TSI Você vê em vários Carros da Volks Por quê? Porque é bom É bom E a Volks Entende que não dá Tanta manutenção Então coloca Para vender mesmo Porque sabe Que vai ser um carro Que vai vender bem A curvinha nossa Essa curvinha é da hora Faço essa curvinha Aqui sempre a mileta Então aqui eu já conheço Bem o percurso 200 km por hora Tranquilinho Rapidão Impressionante Né cara Esse motor 1.4 TSI Fica muito bom Com o Remab Esse pipoquinho Tá com esse pipoquinho Mais de boa A gente vai colocar Um mais agressivo O Fiorino já entendeu Que a gente tá querendo passar Então já vai sair Já Setinha pro lado Na hora que ela sair A gente vai dar o pé Na hora que ela sair A gente vai dar o pé 3 2 1 Carre top 200 por hora É o freio 200 por hora É o freio Com combinado E é gostoso Pegar esses jetinha Quando tá 100% Na manutenção Do freio também Já aconteceu Alguns carros Que a gente vai pegar Aqui e vai frear Dá aquela tripidada Isso aqui tá bala Aí ó De novo 200 por hora Agora numa subida Tá Isso aqui é a subida Do teste da placa Pra vocês entenderem O percurso Por isso que a velocidade Não tá progredindo Com tanta força agora Mas mesmo assim Ganhou né 200 204 206 Bom demais Mano Se você quer fazer o remap Aí no seu carro 1.4 TSI Traz pro Benga TV O número pra agendar É o 19 99982 3239 Editor já põe na tela O número pra ajudar O meu inscrito É esse o número Que você vai chamar o Benga TV Pra ter esse resultado Aí no seu carro 1.4 TSI Isso aqui é um remap Dá um pipe difusor Num jetinha bala Filé Cockpit bonitinho Do jeito que tem que ser De um Jetta Se a gente consegue Espaço mais livre Agora pra esse lado Tem que ultrapassar Toro Esse Spades Na troca de marcha É muito louco também Não é campo DSG Campo Tiptronic Como ele tem uma troca rápida De marcha Se traduz no Pão demais Hein rapaziada O carrinho Ficou pão demais Estabilidade Esse carro Tem um negócio De outro mundo Lá pra você Que jetinha da hora 215 218 Impressionante 221 Tá ótimo Chegou mais de 220 Tá ótimo Carro ficou top Rapaziada Da hora Mais um Jetta Finalizado Mais um motor 1.4 TSI Finalizado com sucesso É isso aí rapaziada Finalizado O Jetta 1.4 TSI Vamos finalizando Mostrando esse Virtus Exclusivo Sensacional Como mostrei Como mostrei pra vocês O vídeo desse carro Stage 3 Bombou E aqui a pretensão Máxima então De potência De um carro 1.4 TSI Vocês viram o stage 2 andando Esse aqui Anda muito mais Mostrar esse interior Sensacional Esse carro aqui É muito bonito Fechou? Você dono de 1.4 TSI Pode vir pra oficina Do Benga TV Que a gente tem A multiplicação perfeita Pro seu carro Fechou? Solta o like Aquele abraço Bengados e bengadores No fear Seat clear You deserve to be great I know it feels Like things get in your way Push through